Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? A gente está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, como ele ficou doido pra vocês. Porque na foto dá pra ver, mas não dá pra ver. Então, vocês sabem. Quem me segue lá no meu Instagram já sabe o que eu aprontei por lá. E por aqui vocês vão descobrir só hoje, tá bom, gente? Então, cheio de enrolar e bora pro vídeo. Amores, tudo bom com vocês, gente? Estou aqui no Cruzeiro fazendo fotos, junto com a minha irmã, minha irmã que vem na frente, fazendo uma fotinha. Já apareci loira aqui pra vocês. Gente, o meu cabelo, ele ficou muito, muito loiro. Ele pegou muito, muito, muito rápido. Lembrando, gente, que o meu cabelo, ele estava cortado já no caso. E ele estava natural, gente. Não estava com química nenhuma. Então, acredito que foi por causa disso que ele ficou loiro. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Preparadas, meninas. Olha, gente, como ficou o meu cabelo. Olha, olha, olha. Gente, pode ser que eu pretenda platinar ele, que ele ficou um pouquinho amarelo. Vou mostrar ele, mais ou menos, aqui no Augusto Só, pra vocês poderem ver. Reparem, gente. Olha só. Câmera... E, meus amores, vocês gostaram, gente, do resultado de como ficou o meu cabelo? Agora eu vou reentrar. Vocês gostaram, gente, como ficou o meu cabelo, gente? E eu estou amando ele desse jeito, gente. Amando, amando mesmo. Eu pensei que eu nunca ia gostar. Vou botar pra vocês aqui. Pensei, gente, que eu nunca... Espera aí, gente. Eu pensei, gente, que eu nunca ia gostar do meu cabelo assim. Mas, ó... Tô amando. Amando de verdade, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como está o meu cabelo, tá bom, gente? Deixe o seu like. Ativa o sininho das notificações, gente. Me segue lá no meu Instagram, que lá eu posto várias coisinhas legais. Um beijão e tchau, tchau. Mas, antes, gente, olha só meu amor que fofo. Meu Deus, que perfeição. Um beijão e tchau, tchau.